Chegamos a nosso módulo 3, na nossa, digamos assim, visão geral da emenda. Então, existem alguns aspectos que são importantes dessa emenda que eu gostaria de colocar para vocês. O primeiro é que os conceitos, eles vão ser espalhados por diferentes seções. Então, vocês veem aí o que é Atma, o que é Karma, o que é Purusha, o que é Mahat, Arankara, Samuskara, Budi, Brahman, Chetana, Chita, Trigunas, Manas, Indrias, Sharira, Sátua e tal. Vocês veem que isso vai se espalhando por várias seções, ok? Então, a parte cabeçuda da coisa, da gente discutir aquele ponto e etc. A gente sempre, por sessão, vai procurar ter um tópico, mas para a gente, se precisar de tempo, ficar ali. Cinco minutos, meia hora que seja, poder ficar ali. A primeira parte do curso vai ter muito foco de entender o que é essa tal de psicologia védica. O que a gente chama de psicologia védica? Por que a gente não está chamando de psicologia do Ayurveda, do Yoga, etc. Ok? E, atenção, segura aí a cadeia. Estudar o treco chamado do Ixá do Dharoshanas, que é a parte filosófica. Que, de alguma maneira, eu quis que eu sentasse no módulo 2, mas eu falei, ok, 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 vamos segurar para o módulo 3. Mas é estudar um pouco de onde vem o pano de fundo do que é o Ayurveda, e também do Yoga, de alguma forma, e também da cultura védica como um todo. Porque nessa abordagem que a gente vai estar vendo aqui, a gente vai considerar dentro da psicologia védica, tanto conhecimentos do Ayurveda, quanto conhecimentos do Yoga, quanto conhecimentos do... de outros. Seria o ideal que eu já soubesse vasto o suficiente para o vasto estar aí dentro também, porém, ainda não. Mas, a ideia é que... O nome da psicologia védica vai ter um porquê nessa história, e a gente vai pegar o pano de fundo que o Sushruta fala, que o Tcharako fala, que para você estudar Ayurveda não basta você só ler o Sanritado Ayurveda. Você tem que estudar as ciências correlatas, porque senão você fica com uma visão muito borrada da coisa, muito equivocada, ok? E, principalmente, essa primeira parte, a gente quer chegar ao entendimento do que virou a filosofia do Ayurveda, certo? Então, nesse primeiro bloco ali, que vai até mais ou menos uma sessão 8, ou qualquer coisa assim, a gente vai focar bastante na parte filosófica, e chegar nessa particular síntese da filosofia do Ayurveda clássico, ok? Aí, palavras que para o Aurora talvez sejam meio viajandões, Vaxi, Xeca, Diniaya... Yoga, vocês já conhecem essa palavra, Kurvamimansa, Yotaramimansa, que a gente chama de Vedanta. Esse primeiro round de sessão, até lá, a sessão 8, a gente vai estar fazendo o esquenta do processo de entender esse pano de fundo da cultura, ok? Alguma pergunta até aqui? Toma de boa? Bom. Aí, depois disso, a gente vai começar a entrar em alguns conceitos um pouco mais aplicados da coisa, e a gente vai começar a parte dos sutras, que aí vocês vão ver que cada sessão vai ter um sutra. Como a gente já vai estar fazendo um monte de mantra, a gente chegar no... Yogaschitavitvritnirodha, ointano, atsukyamoha pratidhanjaghana, rajasthamascamannasodvaocha dosha vridharitao, samadosha samagnischa, samadhatu malakriya, a sharir-entriyasatvatma, samyogodari jivitam, mityagasthya nubandasthya, pariyayera yuruchatei. Então a gente vai ficar aí, um outro bloco, pegando alguns sutras importantes desse lugar da psicologia védica, que vai ser basicamente do Ayurveda, mas ok, alguma coisa do yoga vai aparecer também. E a gente vai começar a entrar na ideia dos diferentes níveis de tratamento do Ayurveda. Divyatikitsasatravajaya, yuktyavyashala, eu nunca consigo acertar essa palavra, yuktyavyaspashraya, 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 que seja, com a ideia da psicoterapia, do que a gente poderia chamar da psicoterapia do Ayurveda, do yoga, e entrar um pouco nesses temas do quanto que esse Ayurveda mais indiano já é acessado no Brasil. Vai entrar nas problemáticas, isso é uma coisa muito interessante, as problemáticas do que virou o processo de formação do Ayurveda clássico e do afastamento do Ayurveda dos Arthavans, de entender como existe uma certa crise do Ayurveda dos Sanritais e incorporar o Ayurveda xamânico, da mesma forma como hoje em dia a nossa cultura ocidental tem uma dificuldade de adequar a parapsicologia, a gente vai entrar nesse estudo do que seria a parapsicologia védica, só para pegar o contexto da palavra ocidental, etc. Até que, a gente vai chegar na nossa parte das Gunas, como a gente viu no módulo 2, e talvez essa parte das Gunas eu dê uma crescida aqui, pegando um pouco mais de coisas de yoga, dependendo de como for o ritmo da coisa. Eu deixei um espaço para poder aumentar aí, e aí, junto das Gunas, a gente vai chegar no estudo dos Chakras, que vai ser a parte mais final do curso, para a sessão 17, etc. Onde a gente vai, cada sessão, basicamente, falar de Chakra e Guna, Chakra e Guna, Chakra e Guna, e cada sessão vai ter um Chakra para a gente estudar. É bem pouco isso, porque, assim, daria para a gente passar umas duas, três sessões estudando cada Chakra, etc. Mas a gente está querendo fazer uma coisa que ajude vocês a abrir o campo de consciência, para estudar isso. E aí, a gente chega no Bhagavad Gita, pode falar qual é a pergunta. Sem pergunta. Então, a parte final, depois de já ter, digamos assim, ter sido chacoalhado bastante, na parte de mantra, na parte de etc., a gente vai chegar nos quatro últimos capítulos do Bhagavad Gita, o 14 é o do Mar Trigunas, e, assim, talvez, talvez, a gente devesse ler o Bhagavad Gita inteiro, mas me parece ser um pouco forçação de barro. A gente, nessa sessão, nesse curso, pegar o Bhagavad Gita inteiro, a gente vai pegar a deixa do Bhagavad Gita, da parte do capítulo 14 em diante, que é quando ele começa a falar de Satorades e Tamas, e essa é a joia da coroa, como o Bhagavad Gita é, desse curso, onde a gente, ao mesmo tempo, vai conseguir falar das gunas do Ayurveda, vai falar das gunas do Yoga, vai falar de Chakra, e ainda vai falar de Bhagavad Gita. Ah, cara, isso vai ser um espetáculo. Aí, lá para o final, a gente já vai ter, meio que, visualizado todas as gunas, etc. e tal, a gente, no finalzinho, vai tocar no patântico, no soma, etc. E, por mais que a gente não tenha um conteúdo, assim, muito explicitado, de idiotes aqui, eu já vou avisando que, cara, vai rolar alguns papos de idiotas, não tem como não rolar, porque o estudo do karma é um aspecto bem importante. E aí, a sessão 28, a princípio, está para a gente fazer o encerramento, que nem essa, a sessão 0, está para a gente fazer a abertura, e, eventualmente, aprofundar em alguns outros temas, ter um tempo aí para recolher as pontas que ficaram soltas. Dessa primeira visão, alguém quer compartilhar alguma coisa, alguém quer perguntar alguma coisa, etc. Ou, estamos bem por hoje? Sim? Sim! Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te responde por lá. Namastê. Shanty, 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 Eri, 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 Eri. Amin.